Ora lá, agora eu esperei esse momento, presta atenção, Belbook já está me esperando, olha isso, bolo de cenoura, aliás um beijo para minha avó que deve estar me assistindo, que bolo de cenoura dela é um negócio, vó, a gente vai reproduzir sem açúcar, com essa calda de chocolate, sem glúten e sem lácteos, será? Ela disse que é possível, mas eu não sou boba nem nada, eu vou para a cozinha preparar esse bolo de cenoura com vocês, que pode ser assim ou no pote, já comendo. É, hoje é sexta-feira, eu mereço, né Bel? E eu adoro as receitas dela, ela que é uma confeiteira de mão cheia, sabe tudo dessa culinária, que a gente acaba adaptando, claro, todos esses sabores e hoje apresento um bolo de cenoura com todo o sabor, mas tem tudo isso que eu falei, bem-vinda. Obrigada. Ó, não, ah gente, para, né? E assim, vai com mais calda, para quem gosta mais, né? Nossa, mas Bel... Que a gente tem uma ganache. Nossa, então aqui... É o bolo, que a gente vai fazer aqui a massa. Tá. E hoje a gente vai fazer uma ganache, que dá para cobrir o bolo caseiro ou fazer no pote. Não posso falar agora. Socorro! Delícia. Nossa, Bel, parabéns, viu? Obrigada. A Glaucia está morrendo de inveja, porque ela gosta muito, né? Só que ela está lá no suíte, ela não quer ficar aqui no estúdio comigo, me dirigindo daqui. Aí eu falo, perde essa oportunidade, diretora. Vamos começar, então? Vamos lá, então. Vou começar primeiro, a gente vai bater todos os ingredientes líquidos no liquidificador junto com a cenoura. Então, são os ovos. E é pouco ingrediente, né? Sim, super rápido. A cenoura. Crua. Crua. Eu piquei, só para ser mais fácil de bater, o adoçante ou o açúcar demerara. E, assim, todas as receitas, quando a gente fala que a gente vai bater os líquidos, o açúcar faz parte dos líquidos. Em qualquer receita, tá? Ah, é? Sim. A gente bate ele com, enfim, ou na batedeira com os ovos e tal. Nesse caso, a cenoura também. É. A gente vai também bater aqui para ela triturar e ficar tudo juntinho. Muito bom. Bater. Sobe o sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Foi, olha lá. Os ingredientes estão no nosso Instagram, no arroba você bonita tv, tá o QR Code aqui pra vocês na tela. E hoje, eu acabei trazendo uma coisa interessante de falar, o óleo de girassol pra essa receita, porque o óleo de coco, ele acaba deixando a receita mais dura, sabe? Então, por exemplo, quando o óleo de coco tá em temperatura ambiente, não tá muito quente, ele fica no formato sólido, ele vai fazer isso com o seu bolo. Como a gente não tem tanta gordura aqui pela farinha de amêndoas, o óleo de girassol, ele acaba deixando uma textura mais fofinha, por isso eu escolhi pra essa receita, tá? No caso, sua receita não tem lácteos, mas por exemplo, se quiser usar uma manteiga, uma manteiga gui, tudo bem? Tudo bem, pode substituir pelo óleo, tranquilo, não tem problema. É só o óleo de coco que vai deixar mais dura. Assim, se quiser usar por ser mais saudável, ok, também só vai ficar um pouquinho mais durinho, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Meninos, vou pedir pra vocês tirarem, tá bom? Vou lá e já volto, que Bel já bateu. E ó, já já a gente conta o segredo deste bolo de cenoura. Socorro! Já aproveita, uma delícia. Só que a gente vai deixar a caloria extra então pro bolo, certo minha amiga? E ó, vamos lá pro segredo desse bolo de cenoura com calda, meio ganache, que você pode montar nessa apresentação que vocês estão vendo, ou na taça, que é o que eu já estou comendo. Vamos lá, Bel. Vamos lá. Bati então todos os ingredientes e agora vou despejar aqui. Olha que lindo que fica isso. Maravilhoso. E vou misturar minhas farinhas, tá? Então... Você escolheu amêndoas? Amêndoas. Fécula de batata pra deixar o bolo bem macio. E farinha de arroz. Então não tem glúten. E tem, aí você faz uma mistura bem legal. Um mix de farinhas, né? De farinhas, né? De condição de carbo, de... Da gordura boa, da farinha de amêndoas. Mas eu vou dizer pra vocês, ó. Vale cada caloria. Pode comer. Ó. Muito bom. Aí. Toninho, tô gulosa hoje, Toninho. Sexta-feira, né? Ai, Glaucia. Ai, agora por último... Tem dias e dias, né? Não vou desperdiçar nunca isso aqui. Vou adicionar o fermento. E mexe tudo. Mexe tudo. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Eliana. Um beijo. Se fosse eritritol, o xilitol seria na mesma proporção? Sim. Exatamente igual, tá? Pode substituir. Pra esse bolo, eu particularmente preferiria o xilitol. Em vez do eritritol. Mas pode substituir tranquilamente. Você tá usando aquela misturinha. A misturinha, é. Que eu posso passar. Que eu posso passar. É. Exato. Que é a base de talmatina e stevia andina. Que é, assim, muito bom. Deixa super docinho, fofinho o bolo e não causa mal-estar e etc. E não tem aquele sabor residual, porque o stevia puro é... É, não. Ele causa, né? Estevia puro não dá pra usar em doce, assim. É muito bom nutricionalmente, mas em termos de gosto, não é gostoso. Entendi. Então, aqui eu tenho uma assadeira untada. Eu posso fazer numa assadeira que nem daquele formato que a gente colocou na mesa, que é de bolo caseiro. Ou numa assadeira aqui, porque nesse caso a gente vai esfarelar o bolinho pra fazer no pote. Tá bom. Tá. E é gostoso também quando você põe nessa assadeira assim e você corta os quadradinhos. Super. É um clássico, é um clássico. Outra coisa que eu também acho legal de fazer e que dá pra fazer com essa receita aqui que eu passei com essa ganache, é fazer tipo um pão de mel de bolo de cenoura, sabe? Então você coloca numa forminha pequenininha, corta, recheia com essa ganache e banha depois no chocolate. Entendi. Nossa. Gente, o céu é o limite, né? Exato. Pra criar assim receita. Mesma receita com várias. É, várias apresentações. E olha, fica muito lindo. Olha, eu já gosto assim, tá? Mesmo sem a calda já é uma delícia. Eu gosto também. Vou aquecer no, desculpa, vou assar no forno pré-aquecido a 180 graus e aí o tempo depende muito da forma, do tempo de forno e etc, mas em torno de 30 minutos normalmente já tá bom. Tá bom? Tá certo. Pode usar o palitinho e o truque do palitinho. Vamos levar o nosso. E agora a Bel vai nos ensinar a ganache. Deixa eu te ajudar aqui. E montar então esse, né, esse do pote, que é um charme, delícia, você já pode deixar prontinho ali nas tacinhas na geladeira, facilita também e até já coloca numa quantidade ali pra você ter o seu limite, não avançar muito o sinal. Porque assim, o bolo você vai cortando, cada vez que você passa e olha pra ele, você vai e passa e você corta mais um pedaço. Isso é um fato. Então talvez na tacinha, né, vai comer com mais limite. Deixa eu entregar aqui pros meninos pra poder te ajudar. Só posso dar esse também? Pode. Aí, ó. Obrigada. E tá bonito, hein? Olha lá. Quer tirar esses aqui também? E pode ser um clássico aí na Páscoa também, né? Por que não? Pode rechear ovo de Páscoa também, servir no almoço de domingo, né, de Páscoa. Então, pra ganache, gente, é super simples. Ganache é basicamente a mistura de chocolate com creme de leite. Eu trouxe o creme de leite vegano, esse é pronto, mas a gente descreveu na descrição da receita que você pode fazer o seu próprio creme de leite vegano, que é só você hidratar castanha de caju, então durante umas 8, 6 horas em água. Você descarta essa água, aí você vai bater no liquidificador essa castanha de caju que já vai tá mais molinha com água e ele vai virar um creme de leite, tá? É bem legal e uma receita super, enfim, versátil. E o sabor deve ser ainda mais gostoso do que o creme de leite tradicional, porque a castanha é mais gostosa. Tem gostinho de castanha de caju, fica bem saboroso. Olha que ideia boa. Gostei. Então, eu trouxe aqui um chocolate. Esse aqui é 70%, tá? Aí, gente, depois vocês escrevam pra Bel e assim, ela pode contar um pouco das marcas que ela gosta de trabalhar. Hoje a gente tem muitas opções no Brasil. Muito. Chocolates incríveis, né? A gente até fez a pauta... A gente tem mais gostosa. Amém. 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 Ai, que delícia. Flavinha, você guarda pra mim? E depois pode preencher mais o meu... Pode aqui hoje, é sexta-feira, eu mereço. Parabéns, viu? Obrigada. Você tem um trabalho incrível, sabe que eu sou fã mesmo. Obrigada. E eu vou deixar aqui, ó. O contato da Bel é lá no Instagram. Você coloca arroba Isabel Buki. O Buki é B-U-K. Arroba Isabel com S e B-U-K. Sobrenome. Lá tem tudo. Vai lá conhecer esse trabalho. Obrigada, Carol. Parabéns. Obrigada. Está perfeito. Obrigada. Arrasou. Beijo. Lembrei da vovó. Beijo. Vó, um beijo pra você.